Cidadãos, apesar dos seus erros, sempre esperamos que voltassem. Hoje, nossa esperança é o objetivo. E agora em diante, trabalhará duro para se reintegrar e fazer os sacrifícios necessários para continuar a nossa vida. Em todas as áreas da vida, você será bem-sucedido. Em casa e no trabalho, você buscará esse lugar. Você nos deixará orgulhosos. O estado de Neuheldon recebe você. Não vou dizer nada. Eu juro. Alguém viu meu marido?